EMPATO DO DRAGÃO! EU CONSIGO VOA! Quebrei a coluna! Tem um anão aqui, véi! Pega esse bicho aí, pô! Quebra esse bicho aí! Rapaz, esse cara é liso, véi! Vocês esqueceram quem eu sou? Você é criança! Lançando uma fresquinha! Ao chip da roi! Misericórdia, irmão! Que susto, cachorro! Nossa, véi! Exatamente! Você é muito ruim! Ai, que o... É hora! É hora dos teletubbies! Você tem o dom, véi! Metei-lhe o gole! Bande inimigo acima! Chegou a hora de brilhar! Olha, é um gnômio! Daqui você não passa! Foda-se! Au! Tadinha o caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra! Meu Deus, eu não tenho mais! Cheguei a diferenciar, né? Me larga, me larga! Senta no meu colo e fala teu segredo! Adivinha quem está falando? Tô! Joêêêêêê! O TIRIRIRIIIIIIIKA! O tisola! Eu só queria ganhar, pelo amor de Deus! E quem disse que isso é problema meu? Tchau.